Meu vinho tinto bem doce. O único de que eu gosto. É um vinho bom, honesto. Mas Anne, por algum motivo, agora prefere champanhe. Não é mesmo, Anne? Sabe, eu finalmente conquistei a confiança dele. Não é fácil estar perto de você, Anne, e não amá-la. Por que estará choramingando? Deve ser algum rato. Ou um fantasma. Não, fantasma não. Não temos mais fantasmas nesse castelo. Já nos livramos de todos, não foi, Anne? Venha, Sérgio, e eu o levo de volta ao seu hotel. Venha, querida. Até logo, Sérgio. Tchau. Querida. Eu, eu esqueci de lhe dar as chaves do castelo. Sei que quer conhecê-lo melhor. Você pode ir onde bem entender. Mas não use esta chave. Essa não é pra usar.